Estamos na final de mais um Guerra, sim, mais uma final galera, chega de enrolação, até porque eu farmei, fiz bastante coisa e tô preparado e tenho 50 Luck Blocks pra abrir galera. Bom, Guerra de hoje é o Guerra de Animes, vocês já sabem, tá na final pá, e bom, chegou alguns modos novos, só que não é modos tão fortes e não tem muita coisa pra falar não tá galera, porque eu vou tentar fazer outro modo do Rimuru, tá ligado? Do Rimuru, então vamos tentar fazer esse modo, bom, Minério vai ser muito útil, porque eu já tenho um modo daquele, tá ligado? Aí se eu conseguir fazer outro modo, vai ser bem GG e é bom pegar ouro galera, porque ouro serve pra comprar armadura, tá ligado? Então vai, compra ouro, GG mano, cap eu tenho bastante e bom, acho que também vai vir cap aqui, até porque, bom, tem como, pinhagem 3 galera, bom, tem como vir cap aqui. Ah, e chegou a foice do Goku Black galera, vou usar a foice do Goku Black, tá ligado? Acho que vai ser melhor do que eu ficar sacrificando o modo, vai ser usar a foice do Goku Black, mano, vai ser bem GG mesmo, calma, vamos usar a armadura GG, armadura galera, armadura é muito GG velho. Tá, joga isso aqui fora, joga isso aqui fora, joga isso aqui fora, tá aqui que mais eu posso jogar fora, isso aqui que eu não vou usar, isso aqui que eu não vou usar, e... toma, aí, pronto. Vamos preparar antes né galera, vamos preparar antes, cadê? Aqui, calça, cai, GG, 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 calça, beleza, agora o esquema vai ser ver se vem cap, tá ligado? Se vem cap, mano, vai ser muito GG, mano, calma. Não veio, tá, não veio, e aí, tropa, não veio, não veio, caraca, mano, nem pra vir enderpeel ali, velho, mano, por favor, mano, vem a capa aí, velho. Tá, se não vem a capa também, tá bem tranquilo galera, tá, o bloco de naderito, bloco de naderito vai ser bem importante galera, bloco de naderito vai ser muito importante. Calma, aí, quatro blocos de naderito, é bem importante isso daqui, tá, poção de cura também não vou precisar, não, vamos, falta dez looks galera, dez looks, mano, se não vir nenhuma capa eu vou ficar muito triste, tá, mais armadura eu vou pegar galera. Tudo que for armadura eu vou pegar, tá ligado? Não é, tem nem o que eu vou jogar fora, velho, beleza, tinha algumas coisinhas sim pra jogar fora, vamos. Tá, agora é a hora de vir a capa, agora é a hora de vir as capas, por favor, não, vender peel pelo menos. Tá galera, sem capa, mais enderpeel, GG, beleza, sem capa, mais enderpeel, ui, caraca mano, eu quase caí aqui nessa desgrita, tá bom? Tá ótimo galera, tá ótimo, tá ótimo, não vamos, não vamos se precipitar, já vamos começar a fazer minhas coisas aqui, tá ligado? Tá, pra fazer primeiramente, vamos ali, aqui ali na frente tem uma, não, acho que é pra lá, tem uma card sheet table, junto do critter chest, é aqui mesmo galera. Bom, vou fazer aqui, acho que vai ser bem mais GG, eu vou precisar desses modos aqui, vou deixar as armaduras aqui primeiramente, eu vou precisar desses modos aqui, porém, Hum, eu vou precisar do meu negócio que tem cosmos, tá, guardo isso daqui, que eu vou precisar desse daqui que tem cosmos galera, tá, pega um pack de cosmos e agora eu quebro aqui, GG, quebrei, agora o que eu vou precisar fazer galera? Eu vou precisar fazer um amarelinho, nice, eu fiz o amarelinho, e pra fazer, oxi, o que que é isso aqui? Bom, não vou fazer não, tá, pra fazer isso daqui, eu preciso de 3 amarelinhos, então eu preciso de muito desse galera, Vamos transformar em 36 desse, 8 desse, GG, é, faltou cosmos galera, tá, vamos guardar então esse modo aqui, se eu conseguir fazer 2 vai ser muito GG galera, mas eu acho que vai ser bem difícil fazer 2 mano, Vai mandar bem real, vai ser bem difícil, eu não sei se eu tiver mais, é, se eu tiver bastante, tá ligado, mas bom, vai ser muito difícil, vai mandar muita real galera, vai ser bem difícil mesmo, tá, peguei aqui, vamos ver se eu consigo fazer 3 galera, Se eu conseguir fazer 3, bom, fiz bastante, fiz 2, quantos modos precisa? Ao total tenho 3, quantos modos precisa desse? Calma, mais um, beleza, quantos modos, quantos modos, quantos modos pra fazer o último? Ai galera, tá faltando um, velho, pega aqui, pega aqui, tá, tem que ver se eu tenho mais negócio de slime mano, vamos ver, tá, vou ter que pegar muito negócio de slime, tá, aqui não tem de slime, então vou até deixar aqui fora galera, que eu não vou usar, bom, um desses vai ter de slime galera, que eu sei que vai, Microessência, aqui, verde, aqui vai ter essência também né, boa, vamos aqui, aqui vai ter as de slime né, por favor, vê as de slime véi, de slime, cara, não tem de slime, será que acabou minha essência de slime véi? Cara, vai ser impossível você falar que acabou minha essência de slime mano, vamos ver, tá, aqui não tem essência de slime, mas eu vou usar o vermelho de modo, guarda aqui o vermelho, mano, se tiver acabada de slime eu vou ficar muito triste, não, tem bastante de slime ainda, cara, tem bastante de slime ainda, quase me enganei, tá, eu tenho que tomar cuidado com os vermelhos, Mano, o bom que eu vou guardar é eu vou usar modo por cima de modo, se tiver quase morrendo, tá ligado, mas enfim galera, vamos pegar aqui, tá, slime, quanto precisa pra fazer esse? Eu já tenho dois, pra fazer um amarelinho, precisa de mais dois, então eu faço assim, tá ligado, eu pego tipo, um, dois, agora eu já faço um amarelinho, beleza, amarelinho aqui, amarelinho precisa de três, precisa de quatro, pronto, quatro amarelinho, agora vamos ver, GG galera, tenho dois nesse modo, eu uso um pra cada final, tá ligado, um pra cada final, então agora vai ser bem GGzinho, tá, pego o chute superior aqui, mano, eu acho que agora o melhor vai ser já me preparar, tá ligado, pra final, mano, foi esse do Goku Black, esses negócios de saiyajin, esse negócio de saiyajin, eu tenho muita essência de saiyajin, tipo, muita, 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 muita essência, aqui já tenho essas, tá, vamos pegar todas essas essências aqui, que é de Dragon Ball, tá ligado? Todas as essências de Dragon Ball, eu vou pegar, mano, todas, 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 todas as essências de Dragon Ball, joga esse aqui de slime fora, por enquanto, e coloca aqui, galera, o problema é se eu morrer, antes de eu, antes de eu me arrumar, tá ligado? Bom, espero que não, galera, mas é que bem que tá demorando, eu pego bastante, faz essas essências aqui, e faz essas essências aqui, beleza, oito, vamos lá, vamos lá, cinco, pronto, foi esse do Goku Black, galera, foi esse do Goku Black, agora vai ser o que? Agora vai ser me arrumar, galera, vamos, vamos, vamos me arrumar aqui direitinho, vamos me arrumar direitinho, armadura, beleza, vou levar duas aqui, eu vou deixar esses negócios de nederito, bom, leva mais uma, eu vou deixar esses negócios de nederito aqui, tá ligado? Nederito eu tenho bastante, eu vou preservar mais minha segunda vida do que a primeira, pra mandar bem a real, galera, vou preservar mais a minha segunda vida do que a primeira, deixa aqui, 36, tá, 3, guarda isso daqui, guarda isso daqui, tá, usa aqui, galera, tá, só pode cinco cap, né? Bom, vou andar então com cinco cap, cinco, depois eu reabasteço qualquer coisa, e aqui, 18, GG, faz isso, tá, bloco, vou guardar, e pega a moda de Gojo, galera, pega dois modos Gojo, aí pra quê? Pra reativar a moda, galera, qualquer coisa eu reativo o modo, aí eu faço isso daqui, pego esse, e pego, pô, eu não tenho calça, né, galera? Cara, eu vou fazer só de calça isso daqui, calça, beleza, duas calças, GG, tá, duas calças, galera, joga isso daqui fora, pronto, agora eu tô bom, agora eu tô pronto, galera, bom, eu acho que não tem muita coisa pra eu fazer, não, essa foi a minha preparação pra final do guerra, ia ser legal se eu pegasse também um, cara, que eu já tô aqui com o instinto superior, né, eu acho que eu vou tirar esse daqui, e eu vou ficar também com o instinto superior, mano, Mano, e também, eu vou guardar melhor também minhas coisas, até porque eu não quero entregar, se eu morrer, entregar coisa pras pessoas fazerem crafting, então guarda tudo isso daqui, mano, eu não vou entregar nada de crafting, tá, e é até bom andar com o meu inventário limpo, mano, bom, eu vou tirar o instinto superior também, até porque eu não sou vacilão, e pego esse daqui, galera, beleza, GG, vou ter o instinto superior pra ativar, galera, vou ter o instinto superior pra ativar, caso precise, mano, tá aqui o instinto superior, boa, em Rimuru, nossa, mano, essa é muita muita vida, velho, é muita, 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 muita vida, mano, vou cortar, vou ter esse perfeito a 1, é bom perguntar, né, galera, no quesito enderpeel, calma, e guarda, tá, guarda, mano, eu vou deixar só assim, duas enderpeel, por causa eu preciso de reativar modo, aí, GG, tá de dia ainda, bom, galera, não tem muita coisa pra eu fazer, tá ligado, até porque ainda não ficou de noite, é, mas vai ser esse o esquema, mano, velho, vai ser esse muito o esquema, tá ligado, tô com uma armadura, tô com a do Goku Black, tá, GG, então, cara, eu não sei se minha estratégia vai ser a da melhor, tá ligado, mas eu tive essa estratégia, mano, cara, eu não sei se eu vou ganhar o Guerra, pra mandar bem a real, mano, eu não sei se eu vou ganhar o Guerra, mas se eu ganhar o Guerra, vai ser muito GG, mano, muito, muito GG, vai ser o segundo Guerra seguido, né, velho, calma, cara, mas esse daqui vai ser difícil, até porque eu apoiei metade dos episódios, mano, só nos dois, só no último episódio que eu não apoiei, tá ligado, o resto todos eu apoiei, velho, então, bom, eu acho que a galera vai tá bem mais equipada do que eu, velho, a minha sorte é as caps, mano, porque eu tenho muita sorte na Lucky Block, tendo muita sorte na Lucky Block, mano, eu pego muita cap, velho, eu pego muita cap, galera, isso é, isso é ter muita sorte, tá ligado, tá, eu queria só subir aqui, beleza, ah, tá, galera, esquece, o que eu tava tentando fazer não dá, acho que vai ser melhor, calma, 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 ai, meu Deus, aí, eu quero ter uma visão ampla, galera, eu quero ter uma visão ampla, tá ligado, eu tô andando com o escudo, ia ser melhor se eu andasse com o outro negócio que eu já ativava modo, né, mano, beleza, tá, aqui eu tenho uma visão ampla, galera, tem alguém ali, tá, minha visão agora tá muito nice, velho, tá, tipo, muito nice mesmo, velho, beleza, tá, tá tudo certinho, galera, duas enderpeel só, caraca, mano, bom, vai ser esperar agora o PVP ficar on fire, tá ligado, vai ser só esperar, mano, PVP ficou on, é isso, partiu, poucas ideias, mano, poucas ideias, vou até reativar a minha moda aqui, já partiu, mano, poucas ideias, tá ligado, cara, agora eu acho que o PVP tá on, não sei, não sei, não sei, tá de noite, Aê, PVP on, sabia, bom, não quero ser o primeiro a enfrentar o Enei pra mandar bem a real, mas eu vou sair caçando, mas eu vou sair muito caçando, tá ligado, tipo, tem que tomar cuidado também, cara, o ruim é que essa força, tipo, ela tira muito o negócio da minha tela, tá ligado, eu não consigo enxergar bem, bom, vamos ver, tá, tem que tomar muito cuidado pra não cair, porque tem uns buracão pro Void, velho, esses buracos pro Void aqui, se eu cair é complicado, por isso que eu tô com o enderpeel, velho, esses buracos pro Void, Calma, toma muito cuidado, velho, e eu vou ficar correndo, mano, beleza, tem ninguém aqui, tá, ninguém, toma muito cuidado, galera, toma muito, muito cuidado, tá, ninguém, cara, acho que eu vou lá pro meio, tá ligado, acho que eu vou muito pro meio, calma, não vi nada, uh, ó o Void aqui, foi o que eu falei, galera, ó o Void, tá ligado, ó o Void aqui, pegando fogo, tá, mano, o Cris falou alguma coisa ali, velho, Eu não faço ideia do que o Cris falou, mano, quem tá aqui? Tá, é o Inê, sabia, beleza, tá, não sei onde eu tô, não, galera, eu não sei onde eu tô, não, tá, eu não sei, mano, mano, ele fez um stand, né, Caraca, mano, isso que é tenso, galera, só ele conhece a Adam, só ele, só ele conhece a Adam, isso que é tenso, galera, ainda tô com as minhas coisas, velho, bom, GG, né, GG, que eu tô com alguma das minhas coisas, eu não perdi quase nada, Cara, eu perdi, ué, ah, coloquei o modo do Gordiou, pô, eu só não sei cadê minhas coisas, velho, tá, agora é minha última vida, eu vou pegar todas as minhas, todas as minhas maçãs, velho, Senão eu vou pegar tudo, pegar tudo, pegar tudo, pegar tudo, pegar tudo, beleza, tá, tá aqui, nice, galera, eu queria ver, mano, mano, eu queria ver como faz o stand, mano, Eu quero ver como eu faço stand, quero ver como eu faço stand, beleza, cara, se for a guerra, assim, sem, tipo, que realmente, sem meme, sem choro também, Se ele realmente ganhar por conta desse bagulho de stand e sem visão, vai ser considerado realmente a pior guerra de toda a história, mano, Porque, mano, foi uma guerra que a Adam veio quebrada, tá ligado, e que só uma pessoa conhecia a Adam, até porque a Adam é exclusiva dele, pá, E isso quebra totalmente, tá ligado, vamos ver aqui, pra fazer um stand, Star Platinum, é, não vai dar pra eu fazer, nem se eu quisesse eu ia conseguir fazer, É muitos blocos de ouro, galera, é muito, 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 é muito bloco de ouro, e eu não tenho tudo isso de bloco de ouro, Quanto de ouro eu tenho? Tenho 21 ouro, é, galera, só, tipo, bom, deitar e chorar, tá ligado, deitar e chorar pra não encontrar o Inê, mano, Deitar e chorar pra não encontrar o Inê, vai ser praticamente isso, tá ligado, querendo ou não, mano, é tensa, galera, é tensa, Cara, eu vou até pegar o meu outro modo aqui do... não peguei? Ah, tá aqui, pronto, qualquer coisa eu até reativo por cima, velho, Cara, mas espero que pelo menos tenha um Coldal bom, né, mano? Se tiver pelo menos um Coldal bom, dá pra... tá... Se tiver pelo menos um Coldal bom, galera, dá pra fazer alguma coisa, mas se o Coldal for ruim, mano, vai deitar e chorar, tá ligado? Pior que no mapa tem nada de ouro, mano, se tivesse eu logo eu roubaria, mano, que se dane, velho, já falei que eu sou osasquense, mano, tá? Já falei que eu sou muito de osasco, mano, tem nada, 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 nada de ouro, tem nada de ouro, tá, galera, bom, é, vai ser... Vai ser esquema, mano, vai ser esquema sair pra luta, tá ligado? Vai ser esquema sair pra luta, beleza? Beleza, cara, eu poderia ter pegado minhas capas e colocado aqui, mano, tá, tem problema não, tem problema não, beleza. Cara, o problema vai ser esse Fluminê, tá ligado? Tem alguém aqui de super serradinho, não, distinto superior, na real, pô, cara, abrindo o distinto superior aqui, é vacilo, sua sorte foi que esse lá tá lagado, mano, sua sorte foi que você tá lagado, meu parça, sua sorte foi muito que você tá lagado, velho, A sorte é que ele tá lagado, eu vou tentar levar ele pra dentro dessa casa aqui, ó, vem, vem, vem pra dentro da casa, vem pra dentro Ele não vai entrar? Fugiu? Bom, ok Vai Não vai entrar? Ok Beleza, não vai entrar? Ok, aquele drop cap, pelo menos Tá, comeu uma maçã, vai ser bom comer essa daqui também douradinha Pô, cadê ele? Acho que ele tá muito lagado, galera Ele tá muito lagado Ele tá muito lagado Beleza Cara O nosso modo é muito rápido, é difícil de acertar, esse é o problema Beleza O nosso modo é muito rápido É muito difícil de acertar Olha isso Beleza Caraca, mano Calma, calma Caraca, mano Que bagulho chato Difícil demais de acertar, mano Acho que ele não tá tomando dano Acho que ele não tá tomando dano Eu acho que ele não tá tomando dano Calma Tá Tava sem peitoral Tá tomando dano sim Com o meu cap, mano Óbvio que ele não vai Tomar dano Com o meu cap Tá, tive que comer uma, galera A gente tá comendo cap Beleza Esqueci de fazer armadura Se eu matar ele Eu já passo armadura, galera Porque a armadura aqui faz toda a diferença Mano, em algum momento Sua cap vai parar Só fala isso E sua cap vai parar Primeira que a minha E sua cap vai parar Primeira que a minha Olha isso Foi o que eu falei Sua cap vai parar Primeira que a minha Ó Beleza Foi Ai, né Por favor, mano Cara, eu vou comer todas as minhas cap Mas eu não vou entregar pra ele, não Beleza Eu não vou entregar pra ele, não Beleza Eu como todas as minhas cap Mas eu não vou morrer pra ele, não Desse jeito Ele chegou aqui Ele chegou, se for Mano Eu vou comer Eu vou comer Coloca outro modo Beleza Ah, velho Ah, mano Esse é um bagulho muito chato, galera Esse é um bagulho muito chato, velho Calma Quanto tempo, mano Nossa, um bagulho muito chato, mano Ah, esse é um bagulho muito chato, velho Nossa Esse é um bagulho muito chato, galera Beleza Peguei tudo Tá Deixa eu ver Galera Eu vou ter que fazer alguma coisa pra ir pra uma crafting table, mano Vou ter que ir pra uma crafting table Deixa eu equipei o modo do Rimuru por cima Equipei Tá Eu vou ter que fazer alguma crafting table, galera Alguma crafting table eu vou ter que fazer Vou simplesmente roubar essa Tá ligado? Tá Pega aqui Mano, foi mal quem tá ali Mas eu não vou lutar com você agora, não Eu não vou lutar com você agora, não Mas esse bagulho é muito chato Esse bagulho é muito chato Beleza Tá, Webber Olha quem tá vindo aqui Beleza Beleza, K Valeu Beleza, K Valeu Tá, levei dois, pelo menos Vamos Mais aqui Calça Ué Ah, não é assim que faz Não é assim que faz, galera Tá Tem ferro? Mano, eu tinha ferro Não tenho mais Não é assim que faz, galera Não é assim Esse é o problema É Mano, é o Klinzo Quanto tempo de modo? Dois minutos Tá Quero trocar meu modo, Klinzo Nem não percebeu Beleza Tá, Klinzo Calma, Klinzo Que susto Não é susto assim não, Klinzo Caraca, velho Beleza, Klinzo Toma, Klinzo Cadê, Klinzo Vamos, Klinzo Vamos, Klinzo Tá, só eu tô tomando hits Para de comer maçã Vamos, Klinzo Ele não tá tomando hits, galera Tá Ele tá comendo maçã Ah Ele come maçã, velho Se pá Se pá, ele come maçã Tá, eu queria só arrumar uma armadura, mano Pô, mano O Klinzo sempre faz isso Todo guerra, mano Todo guerra, mano Todo guerra o Klinzo faz isso, mano Todos os episódios, galera Todos os episódios, galera Não é um, não é outro É todos, mano Todos os episódios, o cara faz isso, mano Todos, 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 todos episódios Nossa, mano Nossa, todo, todo, todo episódio, mano Toda guerra, mano Nossa, mano O cara sempre faz isso, velho Três minutos Beleza Vai ser caçar o Klinzo, velho O problema é o Enem com aquele bagulho dele, mano Tá Pegando aqui uns bagulho O problema vai ser o Enem com aquele bagulho dele, mano Tá Nossa, mano O pior é que o Klinzo sai com a Elytra ainda Tá Tá Ah Vou simplesmente correr de você, né Eu vou simplesmente correr de você Vou simplesmente correr Boa Tentando me pegar com alguma coisa Mas não deu certo Beleza Não tá dando nada certo isso Calma Ele tentando Beleza Cara Eu Calma aí Eu vou falar calma Calma, calma Calma, 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 calma Vou dropar, vou dropar o modo Calma, calma Beleza Beleza, galera Enganei o Enem Enganei o Enem É assim que se engana a Bobo É assim que se engana a Bobo E aí Cadê o Klinzo Klinzo Tô no trem Tô no trem Caraca Tá Esse aqui não valeu não, galera Até porque o Herbert tá bugado Ainda só foi lá de bugar Mas bom Cadê o Klinzo Cadê o Klinzo Beleza Caraca Carverge bugado Pô, tem skills Caraca Eu peguei o negócio do Kahn Esqueci disso Caraca Eu peguei o bagulho do Kahn, mano Caraca Tá Cadê o Klinzo Mano Não tem isso aqui O Klinzo foge, mano Não tem isso aqui O Klinzo foge, mano Cadê o Klinzo Cara, ele é muito Nossa Boa que o Klinzo foge, mano É, galera Agora eu pego mais uma capa Nossa, mano O Klinzo é muito zoando O Klinzo é muito zoando Se para Ele só tinha aquela vida Tá ligado Beleza O Abish tá ficando Tudo preto ali, velho Bom Falta eu O Kahn E o Inês Eu, o Kahn E o Inês Bom Quem encontrar Eu luto, mano Não tem muito o que fazer, não Galera Tem muito o que fazer, não Nossa, o Inês tá perto Eu sei que o Inês tá perto É quando O bagulho tá ficando Sem tremendo Tá ligado Vou ver meu modo Três minutos Tá Galera Três minutos Sempre é pouco Tá ligado Beleza Agora pega aqui E ativa Pá Três minutos Sempre é pouco, mano Bom, vai sem Ah Caçar, né O que tem que fazer Meu Deus, a Weber Numa final de guerra Mano, o Lost tem duas vidas, né, mano É bom tirar as vidas do Lost O Lost tem duas vidas, né, velho Caraca O Lost tem duas vidas Eu esqueci totalmente do Lost, mano Nossa, seria nice Se eu roubasse isso daqui, hein Aí, galera Foi mal Mas eu sou o Zaskense, mano Comigo não tem perdão nenhum Tá ligado Deu mole, fi É vapo E é assim que a banda toca Pode falar o que for É Tá, o Khan O Khan tá chutando Tá, eu espero que o Everton Se o Everton vir pra cima de mim Ele vai morrer, mano Anda bem a real, velho Se o Everton vir pra cima de mim Ele vai morrer, mano Beleza Ó, vou falar Bom Vamos Quer ir comigo? Tô aqui, mano Tá ligado? Tô aqui Bora Vamos, Everton Dá de modo Nika O Everton tá de Nika Vai ficar pulando aí, Everton Beleza Mano, o problema é que o Inê Tá usando aquele poder lá do Stand Tá lagando tudo, velho O Inê usando o poder do Stand Tá lagando o bagulho inteiro, mano Tá, caiu certinho GG O Inê usando o bagulho do Nika Tá lagando tudo, galera Esse é o maior problema do mundo, mano É o Inê usando o bagulho do Nika Beleza Agora, galera Vou voltar pra lá Só pra craftar mesmo Vou voltar pra lá Vou fazer os crafting E já era Nossa, mas o Inê Não é nem do Nika Ele tá usando o Stand, mano Ele nem tá usando o bagulho do Stand Tá lagando o servidor inteiro, rapaziada Literalmente inteiro, mano Bom Lá pra cima vai ser Cumprido pra caramba Beleza Esse aqui Tá Vamos colocar aqui Não dá Tá aqui Suave Mano Fazer bastante calça, galera Bastante, no caso Duas calças, né Na real Vou fazer É, mano A calça compensa mais Do que bota Pronto Calça aqui Pá Coloca a calça Coloca uma bota Vamos ver aqui Calça Beleza, galera Tá, mano Tá amanhecendo de novo, véi Acho que já é bom acabar Tá, o Crimson já foi Tá, falta Beleza Falta a tropinha do barulho, galera Mano, sete botas é muito, galera Não precisa de tudo isso de bota, não, mano Na hora de calça, precisa Beleza Beleza Pronto Tá, galera Mano, vou chamar geral que der, tá ligado Qualquer um que der, eu vou chamar Pra X1 Espero que o Lash aceite Mas sei lá, mano O Lash é meio estranho Não sei se ele vai aceitar, não, mano Beleza Toma, vamos Cara Quem tá aqui Nossa, olha que roubado Olha que roubado Bom Vamos, né Vamos, né Beleza Vai cair certinho aqui em mim Vamos, né Beleza Vai cair aqui certinho, hein Fih O problema é quando ficar tudo escuro Tá GG Comer uma maçã normal, galera Olha ele Comer o cap Foi, fi Comer o cap Foi Sei lá o que esse lucro tá tentando fazer Ele comeu o cap, só sei disso Tá, vamos dar aquela esquivada Beleza Beleza De novo Beleza Cara, vou comer, fi Beleza Tô vendo o que você tá tentando fazer Beleza Beleza Consegui escapar Tá Tá Mano, essa estratégia dele é muito suja, galera Essa estratégia dele é muito suja É muito sujeira Cara, essa estratégia dele é muito sujeira Beleza É muito sujeira isso que ele faz Cara, tipo É muito, 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 muito sujo, velho Namorazinha O skin vai ser acabar com a vida do Lost, mano O Lost, o Khan E deixa o Ele nem por último, velho Deixa o Ele nem por último Até porque o Ele nem cega, mano E na real Eu não sei se ele cega ou só deixa parado Bom, aqui é o Khan Beleza Tá, o Khan tá mais forte agora Vamos dar bem a real O Khan tá mais forte Põe a maçã normal Beleza Chegou o homem Beleza Tá Galera, esse pau eu consegui fugir, mano Esse pau eu consegui fugir, mano Consegui 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 fugir Beleza Beleza Nossa, esse bagulho tremendo é muito horrível, velho Nossa, esse bagulho tremendo é muito ridículo Beleza Ah, mano Ah Mano É, galera, já era Deitar e chorar Caiu no Void O mapa tava todo estragado, tá ligado Não tem muito o que fazer Pelo menos ninguém pega meus recursos, mano Pelo menos ninguém pega meus recursos, tá ligado Bom Deitar e chorar, tropa Deitar e chorar Deitar e chorar É isso É isso Deitar e chorar, galera Deitar e chorar Deitar e chorar aí, ó Já era, tropa É isso Esse daqui Foi o pior guerra da história O pior O pior O pior O pior guerra da história O pior 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 Obrigado.